Turma, toda quinta-feira aqui no meu canal Ateliê Cláudia Velasco teremos entrevista instrutiva. O que é isso, Cláudia? Pois é, você quer saber? Então você vai ter que vir dar uma olhadinha. E esse próximo passo vai ser papel e filme termocolante. Divulguem pra mim, gente. Tô esperando vocês. Vem?